O que tem sido feito de inovações, o que tem sido inventado pelos empresários, pelo poder público como forma de trabalhar. E nós vamos começar o programa de hoje mostrando um casal que faz cookies em casa. O negócio deu tão certo que a Rosinha ficou pequena. Mas aí você vai se perguntar o que tem de novidade nisso? O que caracteriza, Cristiano, afinal, o trabalho do futuro? É o que eu vou explicar agora pra você. Fique com a gente. Repórter Justiça já está no ar. Nesta cozinha é o Rafael que põe a mão na massa. Ele não está preparando o almoço ou o jantar da família. O ex-vendedor, que um dia ganha uma vida em uma loja, agora passa a maior parte do tempo preparando cookies. O biscoito é o responsável pela maior parte do orçamento aqui. Rafael não trabalha sozinho. A esposa, Fran, é quem cuida das encomendas e organiza as entregas. Produzir algo em casa para vender por aí não é nenhuma novidade. Mas é com certeza um dos trabalhos do futuro. E o sucesso de qualquer empreendedor está na palma da mão. No ano passado a gente resolveu investir nas redes sociais. Falamos, não, vamos com tudo nas redes sociais que a gente acha que vai dar certo. Até porque a gente via outros, como a gente que estava em redes sociais de outros estados e estava dando certo. E foi essa a sacada. A gente começou a divulgar as fotos dos nossos cookies no Instagram e foi aonde bombou mesmo. Bombou tanto que o Rafael deixou o emprego de carteira assinada para se dedicar exclusivamente ao cookie. No começo foi um pouco difícil, porque eu fiquei meio na dúvida. Mas depois que eu comecei a engatear direto, eu vi que é mais futuro trabalhar por conta própria. Com a dedicação integral do Rafael, a Fran, que é servidora pública federal, está mais tranquila. Assim como a Antônia, que não larga do pé dos pais nem quando eles gravam entrevista. Trabalhar em casa tem essas vantagens. Família trabalhando unida, ficando mais tempo junta. Você também não tem desconforto de ficar saindo todo dia para ir trabalhar longe, igual eu estava indo. Então, por isso que compensa. Fora que a gente faz o nosso tempo. A gente faz o nosso tempo. Sim, ela fica aqui com a gente. A nossa filha fica com a gente. Metade do dia. No final do ano a gente tirou o recesso. Então a gente só consegue isso, no caso ele, porque ele trabalha por conta própria. Senão eu não conseguiria. E o casal conseguiu, às custas de muito esforço. Rafael e Fran trabalharam até de madrugada algumas vezes, para dar conta das entregas. Chegaram a fazer 2 mil cookies por mês. O sucesso ultrapassou as barreiras da rede social. Parte do que é produzido na cozinha da casa vai para uma loja física. É o Rafael que pega a produção de uma manhã e leva para o tal ponto de vendas. Vai com o carro da família mesmo. Sai do prédio onde mora com destino ao Plano Piloto, região central do Distrito Federal. Apresenta os cookies à vendedora. Organiza tudo e pronto. É só esperar que os clientes cheguem. Daí você se pergunta, mas qual a diferença entre esse tipo de comércio e o tradicional que todo mundo conhece? A diferença é justamente o ponto de vendas. A Fran e o Rafael fizeram a entrega dos cookies aqui neste lugar. Mas essa não é uma loja de cookies, não pertence a eles. É uma mercearia colaborativa. Isso quer dizer o seguinte, cada espaço deste aqui é entregue e alugado a uma empresa. Que expõe os produtos, como fazem Rafael e Fran. Quer entender um pouquinho mais sobre mercearia colaborativa? Eu explico para você. Mas antes de mim, com a palavra, Carolina Mullins, a dona do lugar. A mercearia colaborativa é um espaço em que vários fornecedores locais trazem os seus produtos e vendem em uma loja física, como em um supermercado. Só que em versão reduzida e bem selecionado, bem local, bem artesanal. Esta loja colaborativa só vende produtos alimentícios. Cada espaço na prateleira mede 40 centímetros de largura, 40 de comprimento e 40 de altura. É alugado pelos produtores, como Fran e Rafael, por 300 reais mensais. No refrigerador, o preço muda. Cada espaço que corresponde a uma prateleira custa 500 reais por mês. Fica por conta da mercearia vender as mercadorias, pagar água, luz, aluguel, funcionários. Quer dizer, quem produz só se preocupa com isso. Produzir. A vantagem é que a gente realmente consegue dar uma tranquilidade para os fornecedores, para que eles tenham aquele espaço para administrar e não uma loja inteira. Mas em um trabalho colaborativo, não há como ser bom só para um lado, certo? Será que os produtores gostam desse tipo de parceria? Aqui é um espaço em que tudo é rateado, as despesas. Então, assim, as despesas são pequenas. Se fosse para a gente abrir hoje um ponto, uma loja física, o investimento seria muito grande. Então, assim, a gente não tem pretensão de fazer isso agora. Então, a importância para a gente de ter o nosso produto aqui na mercearia colaborativa é imenso. Ainda mais que é aqui no plano piloto, né? Então, o nosso sonho sempre foi trazer os cookies para cá. E agora eles estão aqui. O trabalho do futuro, inevitavelmente, tem a colaboração como força motriz. Um ajuda o outro e os dois crescem. Se esse tipo de negócio está ao alcance de um microempresário, dificilmente ele vai se arriscar a abrir uma loja sozinho, com muitas despesas só para ele. Eu me arrisquei em 2012 a fazer isso. Me arrependo muito de ter feito isso, né? O aluguel era caríssimo, era num shopping. Então, assim, eu não pretendo mais fazer esse tipo de coisa, que eu chamo de amadora mesmo, né? No momento eu não tenho essa pretensão. Já abri um ponto, abri uma loja, eu quero abrir uma cozinha industrial para eu poder fabricar os meus cookies. Mas abrir uma loja hoje, eu não pretendo fazer isso. Não agora. A mercearia também é responsável por avaliar diariamente o desempenho de vendas dos produtos. E faz reuniões frequentes para passar detalhes das vendas. Quando a gente faz a reunião mesmo, é para ver as métricas, como que está o rendimento das vendas, o que aconteceu para ter abaixado ou aumentado demais. Porque quando aumenta demais, a gente também quer saber se aconteceu alguma coisa, se ele está divulgando de uma forma diferente. Então, é uma forma que a gente tem de trocar informações. Com ajustes feitos e despesas lá embaixo, Fran e o marido gastam de 3 a 4 reais para produzir um cookie. Dentem por 8 reais, com média de 1.500 biscoitos vendidos por mês, faturam 6 mil reais a cada 30 dias. E o que é vendido na mercearia colaborativa corresponde a 30% do negócio. Todo mundo consegue ganhar sem botar ali toda a economia da vida numa aposta só, né? E então, eu acho que não só para a comida, porque a gente ainda é o primeiro e o único, mas para outros segmentos, ainda tem bastante espaço. Tem muita gente que analisa o que a gente está fazendo aqui, traz ideias. Ah, eu estou querendo abrir alguma coisa parecida, só que para outro segmento. Não é modismo, é um novo estilo de fazer negócios. No próximo bloco, você vai ver que pequenas empresas têm outra maneira de colaborar, uma com a outra. É o co-working. O Repórter Justiça volta daqui a pouco. Olhando assim, por fora, parece um galpão como outro qualquer. Essa ideia se desfaz quando a gente entra, logo na entrada, um bar. Daí você pensa que se trata de um ambiente de entretenimento. Mas esses dois aí, conversando, parecem mundos sérios para isso. É que estão em uma empresa. Isso mesmo, o bar é a recepção desse co-working. A palavra em inglês significa compartilhamento de espaços e recursos. Um só lugar, usado por várias empresas. O co-working é uma tendência e vem crescendo a cada ano que passa, essa busca por um espaço onde você já tenha todos os serviços e possa diminuir o custo. E nesse período de crise, realmente, as empresas têm feito muito isso. O André é dono de duas empresas. Tem uma indústria de brownies e uma distribuidora de bebidas. Mas qual a vantagem de ter a empresa em um co-working? Eu posso focar só na minha empresa, que o co-working está focado no bem-estar de todos. Acho que isso é o grande barato aqui. O co-working hoje nos oferece ioga, nos oferece funcional, nos oferece toda uma estrutura que eu não preciso mais estar pensando nisso. Acho que a gente, como empresário pequeno, precisa estar sempre preocupado com o bem-estar do funcionário, se está tudo funcionando, se a coisa está caminhando. Estando dentro do co-working, essa é uma preocupação do co-working. Eu posso ficar focado só nos resultados da minha empresa e compartilhar, mais uma vez, tudo isso que o co-working tem a nos oferecer. E tem muita coisa a oferecer. A lista é, o bar é uma recepção. As atendentes são, na verdade, recepcionistas de todas as empresas do co-working. O sistema também custeia internet, luz, água, manutenção e PTU. Isso atraiu o Andrei. Aqui dentro do co-working, a gente consegue integrar uma série desses serviços que baixam o custo. Então a gente tem um custo de implementação mais baixo e com mais gente fazendo os mesmos serviços, fazendo as mesmas coisas, a gente consegue compartilhar, além do espaço, serviços também, que volta a cair o preço para ter uma operação mais enxuta. Às vezes, dentro de um co-working, você pode ter um cliente, você pode ter um prestador de serviço, porque dentro de uma mesma estrutura, você tem diversas empresas com diversos segmentos. Então isso facilita muito. Vira quase que um espaço colaborativo para as diversas empresas. Então é uma tendência e, além de ser uma tendência, tem só vantagens. De diminuição de custos, de despesas, como também prospecção de negócios dentro do próprio co-working. O networking é outra palavra em inglês usada no universo dos negócios. Quer dizer, rede de contatos. É um sistema em que as pessoas e empresas compartilham informações e serviços que interessam a todos. O networking funciona no dia a dia, normal, né? O cliente está ali numa plataforma, conversa com um, com outro, pede uma dica, uma ideia, vai tornando o networking só ali. E em eventos também, a gente faz happy hours, esses eventos que a gente faz, o cliente até chega para mim, Galvão, que dia que vai ter outro, cara, vamos fazer um evento. Toda vez que eu vou aí, cara, a gente fecha negócio, gera dinheiro para mim, isso que é um barato, né? Do co-working, enfim, é esse ambiente que toda hora, 24 horas, é network, toda hora, toda hora, o tempo todo. Explicado o que é, chegou a hora de darmos um exemplo. A mesa de sinuca e o pebolim não estão aqui neste ambiente de trabalho à toa. São atrações em encontros descontraídos que o co-working promove. Participam empresários e potenciais clientes, interessados no trabalho ou na mercadoria de qualquer um deles. É bom para todo mundo. O sistema ainda oferece um espaço para estoque de mercadorias e uma câmara fria. Por incrível que pareça, compartilhada por marcas de cerveja concorrentes. É bom manter os amigos perto dos inimigos mais perto. Eu acho que é importante para a gente ter os custos compartilhados, a gente entender onde é que a gente consegue vender, onde é que a outra distribuidora consegue vender. É um mercado que cresce muito, então se a gente for parceiro, eu entendo que a gente consegue crescer mais do que a gente ficar brigando por preço, brigando por espaço. É um mercado grande, tem espaço para todo mundo, desde que a gente consiga se entender e respeitar, claro. A gente oferece para o nosso cliente esse serviço fixo aqui, que é secretário, internet, água, luz, tudo incluso. Três salas de reuniões compartilhadas. E para a área de estoque, para o cliente que precisa de estoque, a gente tem esse serviço do extra, que é com eles, tipo parent, estoque de câmara congelada, estoque seco, enfim. É bem legal esse produto que a gente serve para eles. O co-working está se expandindo no Brasil. Em 2016, o sistema cresceu 52%. Isso porque o custo de implantação de uma empresa é bem menor. O Andrei conta que gastava R$ 5 mil por mês só com aluguel fora daqui. Tinha ainda despesas com funcionários, taxas, impostos. No co-working, paga R$ 8 mil de aluguel. Mas não tem as outras despesas. Está tudo incluso. O futuro do co-working é ir eliminando aquele modelo mais tradicional de gente que começou a empresa e aluga uma sala sozinha, que tenta começar do zero. Eu acho que o co-working veio para mudar um pouco esse início empresarial. Acho que o que não vai mudar muito é depois que a empresa já estiver estruturada e grande. Acho que o caminho natural é ela seguir para o espaço dela, onde ela consegue ter mais gente focada só no desempenho da empresa. Mas para início de empresa, acho que o co-working veio para mudar muito o empreendedorismo aqui no Brasil. O co-working, o futuro é potencial máximo. Para mim, o co-working, ele de fato é muito interessante para um empresário que necessita desse ambiente. Para a gente é muito mais interessante o cliente que ficou 12 meses conosco e cresceu 10% e a gente, no final desse um ano, conversar e ficar satisfeito com esse resultado do que em si qualquer ação financeira para a gente. Então, esse é o nosso diferencial. Essa consultoria que acaba a gente fazendo para eles é de mega importância para esse empresário. Para continuar a falar sobre trabalhos do futuro, o repórter Justiça veio a uma casa. Você pode até imaginar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu garanto, casa e trabalho tem tudo a ver por causa do teletrabalho. A Cláudia, por exemplo, que mora aqui, é uma teletrabalhadora, quer entender o que é isso e como funciona? O repórter Justiça explica para você, daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já. Uma casa é comum. A família que mora aqui costuma se reunir em frente à TV, também como qualquer outra. Mas há algo de diferente aqui. A mãe não fica no computador para se distrair. Ela é uma teletrabalhadora. A Cláudia é servidora do Tribunal Superior do Trabalho, mas não vai cumprir o horário lá. Eu trabalho um pouco a mais do que as pessoas dentro do tribunal, então a minha meta é maior de serviço, tendo em virtude até a questão de eu estar em casa. E eu acredito que também o tribunal economiza com luz, com água, o equipamento é todo meu, então assim, eles não têm despesa comigo lá dentro do tribunal. A filha especial da Cláudia exigiu mais tempo da mãe. Por isso, ela estava faltando muito ao trabalho para levar a Juju ao médico. Isso mudou há quatro anos. Foi quando ela trocou o tribunal pelo escritório de casa. Na época que eu entrei com o pedido, eu não estava mais conseguindo cumprir as sete horas diárias. Por conta até da situação da minha filha e tudo. Então eu tinha que, às vezes, sair de casa, correndo para pegar, levar. Estava sendo muito complicado e eu acho que até essa pressão que eu tinha em cima de horário atrapalhava o meu trabalho. Então, assim, eu tendo essa flexibilidade, eu acho que eu consigo trabalhar muito mais e desempear bem melhor as minhas funções, com a loja de erro bem menor, inclusive. O teletrabalho foi regulamentado na reforma trabalhista, que passou a valer em novembro do ano passado. Tem um capítulo exclusivo para tratar do assunto. Diz o seguinte, o teletrabalho é a prestação de serviços fora das dependências do empregador. A lei também determina que o fato de o trabalhador ir às dependências do empregador não descaracteriza o regime de teletrabalho. Já o artigo 75C diz que o sistema de prestação de serviços tem de estar expresso no contrato, que poderá ser modificado com consentimento entre as partes. Mas dá autonomia ao empregador para exigir a presença do trabalhador desde que haja um período de transição, de pelo menos 15 dias. O artigo seguinte cita o uso de equipamentos por parte do trabalhador, que deve estar detalhado em um contrato. Eu tive um certo receio de fazer o teletrabalho. Como é que será que vai ser? Será que eu vou dar conta de realmente ter disciplina, de sentar ali e fazer meu trabalho? Então, assim, eu consegui vencer isso. No início foi um pouco difícil até a gente criar o hábito. Tem gente que não consegue. Eu já soube de gente que não deu conta de ter essa disciplina. Eu coloco até um pouco parecido com a educação à distância. Tem gente que não consegue ainda encarar a educação à distância. A vantagem maior é a redução de despesa da empresa. Eu diria que na maioria dos teletrabalhos ou dos home offices só tem vantagens. Vantagem para uma mãe que tem um filho na escola e que meio período ela está em casa, dependendo da carga horária que ela trabalha, ela pode conciliar. Ela pode ter uma pessoa dentro de casa que auxilie ela na educação daquele filho, mas ela está ali do lado. Então, isso repercute numa diminuição de maus tratos com a criança, de uma educação mais próxima. A empresa, por sua vez, ela tem redução de material o tempo todo, de espaço físico. E, como já está regulamentado, eu diria que até mais liberdade entre o gestor e o colaborador. Então, quer dizer que está tudo certo em relação às novas formas de trabalho? Não mesmo. Falta uma mudança na cultura e também capacitação para esses gestores. Eles precisam pensar e agir como líderes diferentes, porque antes o que ele liderava na sala ao lado ou até na própria sala, ele agora vai gerenciar a distância. Então, ele tem que mudar a forma de liderança. O controle é diferente, o controle do trabalho é diferente, o controle da produção, cobrar esse resultado, cobrar a produtividade desse profissional é diferente. Então, falta capacitação técnica para esses gestores com essa nova forma de liderança e falta também, e tem que ser desenvolvida essa mudança de cultura. E mudança de cultura é uma coisa a longo prazo, muito a longo prazo. Pois é, o Alexandre Matula visitou outra pessoa que trabalha em casa. Fala aí, Matula. Pois é, Cristiano, medir o sucesso da atividade exercida por quem trabalha em casa para um tribunal, como a Cláudia, não é tão fácil. O que fica evidente, é lógico, é o bem-estar que esse modelo de emprego traz para a vida do teletrabalhador. Mas, no caso do Fernando Oliveira, que dedica parte do tempo dele à paixão pela fotografia e à produtora de vídeo montada em casa, os resultados são medidos em números. Faz, em média, cinco vídeos por semana. Hoje, a gente se especializou no parto, fazer vídeo de parto, né? Então, a gente hoje faz fotografia e vídeo de parto. A gente vai para o hospital, filma, faz as imagens e traz as imagens para edição aqui em casa. A gente edita aqui em casa, a gente atende os clientes aqui em casa também, né? Aproveitando de todo o conforto que a gente tem. Quem deu o primeiro passo foi a minha esposa. Minha esposa já era repórter na época e começou a trabalhar fazendo uns casamentos aqui, uns casamentos ali, um evento aqui, um evento ali. E aí, de primeiro, eu incentivei. Eu falei, pô, que bacana, né? Está trazendo mais dinheiro para casa. Só que aí, passou algum tempo, eu comecei a me interessar pelo negócio. Ela já tinha uma câmera fotográfica que filmava. E aí, eu comecei a fazer curso. Comecei a me especializar. Comecei a me especializar na internet, buscar curso fora, workshops. E aí, eu gostei. Gostei. Acabou que eu me juntei com a minha esposa. Ela já estava no negócio, eu me juntei com ela. E aí, deu certo. O casal fechou o escritório comercial e montou este dentro de casa. Com a vantagem de um empréstimo para servidor público, que é a atividade principal de Fernando, ele enxergou o futuro e acreditou no negócio. Eu peguei empréstimo e comprei os equipamentos, montei o escritório e deu certo. É um risco que todo empresário corre. Porque eu poderia muito bem falir também. Fazer todo esse investimento, que nem eu conheço muita gente que fez o investimento e não se adequou ao mercado. Acabou vendendo de novo o equipamento e foi buscar outro ramo. Então, é uma coisa de realmente você acreditar, buscar, se especializar. Isso é muito importante. Eu estou vendo que, de uns tempos para cá, uns dois anos, no máximo, está acontecendo isso. Está tendo essa transição de escritório na rua para escritório em casa. Hoje o casal ainda dá conta da demanda. Mas e quando precisarem de funcionários na produtora? Como é que vão ficar essas relações trabalhistas? Nós temos aí um home office que é de profissional liberal, por enquanto. Aí eles pegam e registram a empresa deles. Ou uma ME, ou então um empreendedor individual. Não tem nenhum problema. A partir do momento que eles contratarem uma secretária, essa secretária é secretária da empresa. Ah, mas está trabalhando em casa. Não tem diferente. Porque a CLT não faz diferença entre o trabalhador em domicílio e o trabalhador chamado urbano. Porque o trabalhador em domicílio é um trabalhador urbano. Não há legislação específica que regulamente a atividade de funcionários em home office. Mas os direitos trabalhistas hoje estão equivalentes a daquelas pessoas que trabalham presencialmente ou à distância. Porque foram equiparados em 2011 com a alteração do artigo 6º da CLT pela lei 12.551. O que pode ser um sinal de que dentro de pouco tempo o casal tenha que abrir mão da privacidade em casa durante o expediente da produtora é a ampliação do negócio. A nossa equipe de reportagem chegou no momento em que um novo espaço planejado para a edição de vídeos estava sendo montado no andar de cima da casa. Trabalhar no home office tem um monte de vantagens. Duas delas, preparar os próprios horários, reduzir os custos operacionais do trabalho, mas tem uma vantagem que é muito maior, bem mais valiosa. Escapar do escritório na hora do expediente e estar dentro da sala de casa. No caso do Fernando, pertinho da família. Esse bônus de trabalho ele conseguiu há cerca de um ano e meio com o nascimento do Pietro. Essa é a melhor coisa de trabalhar em casa, é a qualidade de vida. Então acredito que as pessoas buscam essa qualidade de vida. Então esse estilo de trabalho, ela deveria ser a profissão do futuro. Acabou. E como a gente mostrou para você no programa de hoje, qualidade de vida está assim, viu Cristiano? Atrelada ao trabalho do futuro. Pois é, aquele tempo de concorrência feroz está diminuindo. O que se fala agora é de colaboração. E o mercado sempre muito exigente, com certeza, é o maior beneficiado. E assim a gente encerra o programa de hoje. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí